Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo aqui no meu canal Viu? Não se esqueça de deixar seu like, gente Compartilhar o vídeo com os meus amigos Ativar o sininho Eu cheguei no colégio aqui Vou trocar essa parte Pra gravar um vídeo Aí, o vídeo de hoje é Sobre slime A gente vai tentar 3 tentativas Tentar fazer uma bolha Tentar fazer a bolha Eu peguei a slime aqui de minhas mães, escondida Aqui é a minha Essa é a minha que eu comprei, entendeu? Comprei essa recepção Viu? E não se esqueça de deixar seu like Compartilhar o vídeo com os meus amigos Quem vê no canal, viu? E bora pro vídeo Aí